Música Hoje nós temos a honra de receber os ex-alunos e seus companheiros um poema show com os Alexandres da Costa Entra gente, é a hora que vocês entram Iguagheri A senhora, Cláudio Filipe A senhora, Cláudio Filipe Vou pedir a vocês, desliguem seus celulares, tomam, bebam e aproveitem o show Música Mébola Suporte oscilante Alma de pequena espessura Sua estrutura de um gás é compreensível Pois seu peso específico varia com a altura Transversa, invertebrada Seu centro de massa resulta axial, tração, compressão Regra de estabilidade Quando elas de restrição e graus de liberdade não são ideais Os vínculos de equilíbrio são parciais Vida Devido a forças que atuam em planos paralelos Um vetor livre pode gerar uma porção limitada de matéria em torno de qualquer eixo que não cruze sua linha de ação Diagrama de força A intensidade máxima do momento fletor e sua localização permite a ardil vingança Vida, corte, aparas de metal, cisárias Argamaça em pilhas de ferro frio Desata, ardor O polo atrai Suga O inverso azul Une Contrapezo Inclinação Tracejado marginal Contorno paralelo ao eixo Em relação à horizontal, não há bloco de fixação Nem grama de ligação Agarra, agarra a outra extremidade Suspensão e deriva em curva espaço de transição Interruptor O funcionamento central desta escrita guiada Desde engrenagens gerais Do complexo centro decisório No miolo, o código Aos simples acessórios do chassi Da capa dura as páginas da alguma gramatura Clara aqui, uma gramática das máquinas Caixa de palavras cuja engenharia concreta Fixa uma sintaxe ou outra Esta reclusa Oculta sobre a tipografia física destes poemas Rosqueados Ora a esquadrez de ferro sujo Ora a chapas de aço inoxidável Tome o livro Ao alcance do olhar A leitura é o combustível Tome-o, pois, à mão O tal dispositivo Livro É no bunker de neurônios O mistério A senha Que ninguém sabe ainda ao certo Ao torque da chave na edição Se ligará Ou não Boa noite Boa noite Boa noite Alexandre da Costa Alexandre Guarnieri E temos aqui o Casa das Máquinas E o Tecnopoética Comecei lendo poemas do Tecnopoética O da Costa liu O Poema do Casa das Máquinas Agora a gente vai continuar um pouquinho Só para dar uma boa noite Muito obrigado pela presença de vocês Quatro motores O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina A combustão sobre a turbina O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina A combustão sobre a turbina Tambões de rotação Do eixo Mexendo a corrente Que vente ao eixo seguinte Ainda outro avança em exigência sucessiva Os quatro igualados em ciclo Ligados sem exceção As correias ou percinas Que os unem A único sistema potente Amarrados os quatro Cada qual pelo lado A correria gratuita Os criatores mais graúdos Os quatro agrupados E juntos Que um disfarce a fraqueza do outro Caso ocorra Rara A falha Inexplicável O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina A combustão sobre a turbina O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina A combustão sobre a turbina O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha Dentro do guindaste ou do iate Obedecem os fiéis Não se policizaram Os quatro motores São apenas escravos Meios para um filho Aos olhos do proprietário Outrora Autônomos Quatro Motores Agora Aglomeram-se Em bloco Um grau mais complexo Que quando operava um solo Um truque atrelando os nomes Gêmeos quadricos Nenhum aloca o controle Mas todos integram o encontro igualitário entre motores O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina O combustão sobre a turbina O tanque de quatro motores de arranque entrando em trabalho de marcha O tanque da gasolina A combustão sobre a turbina A cada hora dobra o calor E os radiadores apenas adiam A cada hora dobra o calor Que os radiadores apenas adiam A cada hora dobra o calor Que os radiadores apenas adiam Antimatéria Somos feitos de moléculas Partículas de matéria Ao se perceber o tamanho É que se vem na miséria A dimensão de um espaço Depende do recipiente É dentro dele quando falta ar O grito é insuficiente Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar Não sabem que a antimatéria É o negativo do seu estar A luz e anti-atomos Juntos não vivem não Não origem a raios que faltam Se aniquilam uma explosão Uma mini fração de matéria Foi o que sobreviveu Criou este amplo universo Que a ciência ainda não resolveu Se a velocidade da luz é o seu Movimento Se liga porque só há tempo No lapso do pensamento Hein? É As matéria É o seu oposto Devem ter o mesmo gosto Tem potência de bateria Uma grana Uma grana pode chegar no queixinha Ou uma avena Obre por um dia Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar Não sabe que a antimatéria Não sabe que a antimatéria É o negativo do seu estar Se a velocidade da luz é o seu Movimento Se liga porque só há tempo No lapso do pensamento No lapso do pensamento Uuuu 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 Se liga porque só há tempo Não sabe que a antimatéria A antimatéria Três engrenagens. Onde moe esta moagem, onde engrena-se a engrenagem. Moenda, homem, moagem. Moagem, homem, moeda. Engrenagem, gangrenagem. Engrenagem, gangrenagem, aroto de campos. Três engrenagens se desgastam no trabalho. É no trabalho de engatar em suas áreas. Umas às outras, como uma lepra entre elas. Quando engate, engasga ou escasseia o óleo. Três engrenagens se desgastam no trabalho. É no trabalho de engatar em suas áreas. Umas às outras, como uma lepra entre elas. Quando engate, engasga ou escasseia o óleo. Três engrenagens se encontram nos contatos. É o desgaste dessa máquina de horária. Já não trabalha um alívio de ser de batalho. Na sua caixa original não sobra nada. Pois que se explodam três todas as engrenagens. Se quando travam, seus encaixes desencapam. Se desencantam morrindo-se do seu encontro. Pois que se explodam três todas as engrenagens. Três engrenagens se encontram nos contatos. É o desgaste dessa máquina de horária. Já não trabalha um alívio de ser de batalho. Na sua caixa original não sobra nada. Três engrenagens se encontram nos contatos. É o desgaste dessa máquina de horária. Já não trabalha um alívio de ser de batalho. Na sua caixa original não sobra nada. Pois que se explodam três todas as engrenagens. Se quando travam, seus encaixes desencapam. Se desencantam morrindo-se do seu encontro. Pois que se explodam três todas as engrenagens. Se desencantam morrindo-se do seu encontro. séculos antes de Cristo já fizeram a poesia visual. Não. Pesquisa. A poesia era o ovo. É um grego. Também esqueci o nome do grego. Simias de Rhodes. Não é isso? Obrigado, Silvio. Aqui na glatéria, também pessoas selecionadíssimas de todos vocês, claro. E era o ovo, a poesia informa que o ovo. Não me lembro o que está escrito dentro, mas então começou há muito tempo a poesia visual, alguns objetos. E no século XX também teve um boom ali, né, com os tataristas, com o um filho. Vou querer dar uma aula aqui. Agora nós vamos, então, a alguns tecno-poéticos. Só um minutinho. Vou afirmar aqui. Pronto. Pode é possível. Suruma. Óbvio, né? Insígnia. A ideia fixa asfixia. A preço. A penso. A preço. A por. A pelo. É uma plaquinha de... de botequim, né? De preço. Projetante zoom. O aclive acentua um aspecto perspicuo de perfil isométrico trípleto espectro refletido de perspectiva heróica. Inflexível, litosfera, íngreme, inflexa. Cabe ar. Cabe ao olho? Registro. Cabe ao cérebro? Fílito. Cabe ao ouvido? Ruído. Cabe ao faro? Instinto. Cabe ao tato? Calo. Cabe à boca? Fala. Tocura. Ou tortura. Ah, mas esse vocês já sabem o nome. Não preciso nem dizer o nome, né? Osculador. Protótipo para possível inversa. Afeição. Afeição. Propósito para possível afetar. O olho perpassa a paisagem, ciente de que não a retém. Toda imagem é fugidia, de avan, fotografia, subterna apresada. Da deslinda memória, sou refém. Retina. Arco aberto para decolagem, âncora de voo, austra. Diversa em parábulas, vento, vértice, verte a forma de círculo, desafiando nuas com seus músculos, no pequeno, no minústrio espaço do cubículo. Circunflexa. Polígono. Aguça, a barra, a ponta, a cura. A resta, a ferna, a grusta, pontaço, a cura, preto. A resta, a fronta, a grusta, pontaço, a ponta, a cura, a espinha. Você coloca na boca o funil e tal, e solta os bichos e vai tudo no safio, depois joga fora. Vai tomar mão no seu filho, ó seu filho tá pi, ó vai tomar no pi. Enfim, você solta os bichos. É a metrópole a ser crisálida precária em concreto. O dragão atropelado entre os lírios e aneurismos da indústria. Os incríveis crimes de sua construção inauguram o futuro da pedra recriada. Grandioso mosaico, entretanto, ladrado sobre o próprio formato. Urbe de síndromes, soma é uma e ilumina. Repressionam seus escudos de luz e poluição. A cidade é um animal de aço. Cirila abrita seus esgotos lindos à tona, seus óxidos episódicos. Seus dias deglutem-se contra as próprias costelas luminosas. Tardes que um outro aço veloz apodrece. Quando anoitece, há receios sobre o céu, químicos resquícios da toxina, galáxia infinda de vias e avenidas. Gritos na rua vizinha são como cintos elétricos sobre a vigilância de olhos sintéticos. Um mundo quase recolhido sobre gigantescos quilômetros de madrugada. Os apartamentos que restam acesos e barricadas são mônabas contra os sintomas do sono. Nossos hábitos formos laicos. Acordar, dormir, o horário de ir para o trabalho, abrir o armário, vestir-se. A vida vista de frente, preâmbulo, sem ângulo, sem ânimo. Apenas o sarcasmo diário, sem alarde, sem contraste. Café com açúcar, as ruas assustam. A retina rendida, a rotina. Só o cinismo insistindo ainda no dia-a-dia. O sono mônico esgotado. A cada solavão com um soco na boca do estômago. Só em certa parcela da vida, há vida. terrível dízimo. Uma ilha vitimada nessa ciranda serviu. Urbiet Orbiton. Urbiet Orbiton. �cs. Atenção. Atenção com uma caipira. Agora کہeram agora. É Úmido, é uma poesia visual que está no Tecnopoética, mas ela começou como canção e vou tocar essa canção pela primeira vez, uma escraia mundial para esta canção. Depois, acabou virando uma série de fotografias que são impressos de termos digitalmente, uma série também do Úmido Natura Mortis, vocês vão ver. A viola nunca está afimada. A viola nunca está afimada. A viola nunca está afimada. Sujeito a uma tensão, a uma tensão, a uma tensão. A viola não está afimada. Desculpa, vamos lá. Obrigado. Fluido, fortuito Deformação suave de um corpo Sujeito a uma tensão constante Vaga a solução importante A suspeita de um estado líquido Com viscosidade nula Unidade relativa Vapor Um gás nobre Eterno O íntero flutua Diminutos Sólidos Sólidos Nova dimensão A regra A regra É ente uma nação Eterno Substância Substância em menor porção Emércio de um carocu A regra A regra A regra Finalmente Finalmente Consegui tirar o cursor Dali Uma lâmpada Uma lâmpada Uma lâmpada É velha É velha É velha a luz da lâmpada É uma velha A lâmpada elétrica estriando um crepitar constante de certa estrela irregular que é a amarela. Numa extremidade, a cápsula ovalada, como um fico sob a casca ou qualquer outro como oblongo aceso desde dentro, há uma rosca de alumínio acoplada ao bocal, quase igual ao caule curto de uma fruta única. Ao ligá-la, senti-la, vaza a flama que aparenta queima através do cristal unitário da cúpula tão delicada. Entretanto, quando é nula ou cancelada, a conexão mesmo força se esconde, escura, sobre a máscara frágil. Sua chama dorme, sobe, quase se fossiliza. Duas válvulas Sem ao menos duas válvulas, se a montagem não as dispusesse implícitas, incrustadas as concavidades de silício, em cada boia do poligonal, o raro alo da arpa infrasonora não retiriria o fluxo elétrico que se esconde sobre o cobre, técnico como um neurônio anônimo, funcionalizando uma operação. As duas válvulas da antiga TV. No circuito interno, um vidro limítrofo encapsula cada um, com meus pequenos chips de simples desenvoltura, apenas limpos sob a carnadura de úteros eletrônicos. Em suas trompas, duas válvulas ovulam em sincronia, pois que uma só, a bolsa, é inofensiva. Cinco cilindros. Cinco mínimos cilindros inchados sob o perigo de um líquido desconhecido. Água trancada, óleo, um risco, um inóspito cloro, fluido, ou qualquer produto químico. Cinco cilindros inflados, hoje buchos revestidos de chumbo, cheios de ar, de vácuo, dióxido de carbono, hidrogênio como recheio, ou qualquer outro gás tóxico. Cinco cilindros rompudos, invólucos, estucos lúbricos, destilando óleo solúvel, veneno cáustico, até letal, metanol, nitro, estricnina, ou qualquer suco, sulfúrio. Cinco cilindros incríveis, tão capazes de reter a extrema pressão interna, apesar da força brutal impressa, cada uma das cascas ao aço reforçado das suas corações. Cinco cilindros resistindo contra corrosivos, no conteúdo dos seus membros, aguentam ao ponto crítico, até que rompam em pânico. púlcidas do incêndio, sabotagem, 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 no parque industrial. Onde está a extrema pressão, o emprego nossos e a operação da estao refiner continua a ser o nosso priorito. Agora, eu tenho um outro livro chamado Adjetos, que são músicas para objetos, músicas para esculturas que eu fiz. Um deles é o G-Electron e Dromômetro H2803. E eu fiz um jingle de Electron e Dromômetro H2803. O G-Electron e Dromômetro H2803. E aí O G-Electron e Dromômetro H2803. E aí 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 Então, vamos lá. É tecnopoética, mais um bloco. Epístola. É escrito destinatário. Catequese. Óbvio também, não é? É um indígena com a Nossa Senhora, amém? Ora, ora, adiciono-me. Dia a dia divido-me. Mês a mês multiplico-me. Ano a ano, subtraio-me. Aritimétrica. É isso que acontece mesmo, não é? A gente pode até debater. Projetantes dois. Espíndica figura, desloca sua crença, encorte e costura. Aguda, tangente, abstrusa. Enigma, reparte, intercorto, encaixe saliente do olhar. Aperta alço. Alço o voo, percorro o ar, como se percebesse vento. Na distância, o céu é de um azul, quase negro, e caos. Caldo, alcanço, nuvens que se desfazem em gás líquido, e alcanço, avanço, manso em forma de hélice. Calço, escalar o vazio, fora das vistas, desvio. Descalço, socorro, percalço. Sofro. Aeroflano. Névoa espessa. Cinge, serra, objeta, constrói. Quase parede, mata matéria. Cinza, acetinada, opaca, traga. Luta, interrompido, de dor subvertido. Que nada consumida. Mergulho na vertical, desliza. Parafuso, semifuga. Ejeto-me em queda livre. A cristalina absurda, em Aldora, insônica. Vamos dizer que eu roubei do avião, né? Roubei mesmo. Estímulo ao desempenho intraempreendedor. E troféu ao executivo, né? Máscara furtofóbica. Agora você pode dormir de luz acesa a noite toda, ou tirar aquela cesta vespertina, com total sossego e tranquilidade, sem paranoia ou medo de uma trama. Impravisível. Ao escutar um barulho, basta abrir suas pálpebras e você terá, pelo número mágico da sua máscara de dormir, para o portofólio, uma opção calâmica do recinto. Mesmo na sua viagem de carro, ônibus, trem ou avião, você estará protegido contra o assédio sorrateiro de gatunos e degenerados sexuais. Nesta régua de extrema violência é primordial você se apropriar o mais rápido possível na sua lei, para lhe conferir um descanso em paz. Descanso. Ah, a outra agora é a escala suicida. Adlibido. Eu vou ler agora o impalpável, que é o único que não tem visual nenhum. Matéria do real, a ausência. Renúncia da imagem como duplo de si inevitável, coragem para o desfalque, metade. De outra espécie valiante, estrutura exata e ignorada, capaz de se confundir consigo, mesmo que a raiva atona entorne o caldo, com uma existência autônoma, de propósitos vulgares, infortúnio cruel e vasto, previsto pelo senso comum que todo destino passivo de ser planejado reside num erro insólito, insuspeitável. Exism. É a contracarta do Seruba Exism. Acabou. Então, vamos agradecer. Vamos fazer mais uma música do Subgesto, então. Para a gente sair com... Cantando. Cantando. Dançando. Encantando. Desapropriando. Desapropriando? Só para rir. Estático. Um, dois, três, dois, três, dois. Fixos, olhos, arcos. Seta, alvo, arcos. É, desde a minha compaça, Música. Lávos, brilas, asas. Junco, bronze, prata. Cobre, ouro, zinco. Junco, bronze, prata. Cobre, ouro, zinco. Queda livre, suspensão, fibras duvens, colisão Substância raiofeita Humor explodimental, para raio pedestal Ácido, óxido, sal Estática Férias moléculas Infraque da É só os para dar a plica A ideia fixa, as fixia A ideia fixa, as fixia A ideia fixa, as fixia A ideia fixa Quem poderia sopor a estranhiza de um gás aceso E para exercer seu facílio revelar o mais concêntrico dos segredos Houve quem conseguisse confiná-lo a vácuo E estreitas serpentinas de vidro fino Só metidas de um soco controlado Sobre um fogarelo típico de maçarico É o Neon É a nível e suspensão, não firme as duas colisão Sobre o espaço é o raio-feita E o risco de metal para raio-feita Ácido, ácido, sal Tática Féria de molévolas E táctica Ácido, 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 ácido E táctica Féria de molévolas E táctica Ácido, ácido, ácido elétrico Muito obrigado Pela presença Eu queria só Dá pra repetir? Bins Tudo Agora sem o mouse Tudo Se for tudo É o professor agora Olha só Eu queria só Agradecer a presença de vocês Muito obrigado Eu queria fazer aqui Uma homenagem rapidamente Ao meu amigo Alexandre Barnieri Que faz anos hoje E eu fiz aqui Uma homenagem a ele Para ele até Um verso alexandrino Porque o José Bernardes Que está aqui presente Começando sobre Ah, vamos fazer lá Uma coisa dos livros juntos Para lá E Alexandre Para cá Alexandre Para lá Ele mandou Versos alexandrino Já acabou ficando Como título Versos Ele não foi lembro Fica à vontade Eu não me lembro da história não Pode ser Você não se lembra disso? É dele Bom, então Eu registrei, né? Como o verso alexandrino Como o verso alexandrino É lá de trás É de soneto Métrico Aritmétrico Eu acabei fazendo Um verso alexandrino Um soneto Chama-se Perverso alexandrino O mulher É curtinho São... Posso? Você vai ler comigo? Não Você lê Luz, por favor Pode deixar assim Primeiro Chico Perverso alexandrino Parabéns, amigo Obrigado Dedicado alexandrino O pensamento É a carne da razão O desejo Ver com o músculo Do sonho Para alçar Uma audaz objetiva Preciso Preclar a obstinação Não digo impacto Com o diabo Nem devoção A Deus Rei e governador Mas ativo Motor Engenho de dentro Que das vísceras Corrói E gera dor Périco Perfil Alexandre Magno Pré Fere Lâmina Fiada em pedra Que um destino Provido no afago Tem coragem Vigor E consciência Antes que o buraco Negro Subluz Perversos Busquemos Nossa essência Obrigado Bom Dito isso Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Aquela caixinha Para xingar Já está vendendo Olha Não está Mas eu já tenho Uma Uma indústria Uma empresa Influenciada É o receptor Descartado De intropel Não tem não Para vender Não Aqui não tem Mas se eu encomendar Eu posso Em NPI A gente está Engenhando a patente 50 unidades Ainda é necessário A patente Mas sabe que dá Muito resultado Um executivo Que estava Numa reunião Muito tensa Ele saiu Da reunião Foi até a sua sala Pegou um receptor Descartado De intropel Usou Utilizou Pegou o saquinho Amassou o saquinho Jogou na lixeirinha Voltou para a reunião Leve Leve Funcionou Eu tentei Mas vazou Furou Todo mundo Defeito Fabricação Pode ocorrer Esse risco O impropel Era muito pesado Era quase Pétrio Impropel Petrificado Mas eu acho Que agora Tem um revestimento Que estão fazendo Agora no saco Para poder Sabe como Essa sala Que tem Casca de ovo Que eu boto no estúdio Para poder O som não passar Estão fazendo Agora no saquinho Que não passa Os impropel Nossos livros Estão aqui fora A preço de fábrica Promoção Total Bom Está lá Agora Se quer fazer Alguma pergunta De novo o que? De novo tudo isso? Já tem novo projeto? Mas isso nem começou Eu já tenho nome Eu não consigo Inclusive Esse é um ensaio Você sentiu que é um ensaio? Eu achei Bem acabadinho A empresa já faz Seria úmido Por exemplo O úmido É uma busca Que eu fiz Há muito tempo Atrás Esquece E até hoje Não secou Até hoje Não secou E tem uma coisa A letra também não é fácil A letra também não é Você e o amor Por quê? A letra também Seja fácil De projetar Então Vamos aqui Conversar A gente Vamos ficar agora Assinando os livros É Assinando os livros A gente Talvez tenha trazido Poucos livros Não sei se vai dar A cela É Não é Obrigado Nosso amigo Robinho Lá atrás Lobinho É São É Isso Obrigado a todos Obrigada. Não, a gente não ligou. Pode ficar restando mel. Não, só a minha, só a minha. A minha é melhor, né? A minha é melhor. Pode estar aqui. Pode me convir em pormelete. Ah! Vamos cuidar com o Victor, o seu amor. Obrigado.